Sabe o lanche gostoso do Comabem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso x-pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome? Ligue para a nossa tele-entrega 3672-1978 ou 9672-9886. A Receita Federal começou a pagar nesta segunda-feira, 17 de julho, o segundo lote de restituição do Imposto de Renda de Pessoas Físicas 2017. Este lote também incluirá restituições residuais de 2008 a 2016. Cerca de 1 milhão e 300 mil contribuintes que declararam o Imposto de Renda deste ano irão receber o benefício. As restituições terão correção de 2,74% para o lote de 2016 a 97,03% para o lote de 2008. Em todos os casos, os índices têm como base a taxa Selic, juros básicos da economia, acumulada entre a data de entrega da declaração até este mês. O dinheiro será depositado nas contas informadas na declaração. Os dois últimos lotes regulares serão liberados em novembro e dezembro. Se estiverem fora destes lotes, os contribuintes devem procurar a Receita Federal. Para mais informações, acesse o site receita.fazenda.gov.br.